A minha rotina antes do ProSER era uma rotina com falta de informações desorganizadas. A partir do contato com o ProSER, tu tem um novo conceito de o que fazer com o teu corpo, de o que fazer com a tua vida, enfim. E a partir de tu tendo uma vida mais qualificada, tu tens uma vida melhor. Eu tinha problemas de coluna e fui consultar o doutor Uronal. O doutor Uronal me atendeu como médico e me fez um comentário sobre a atividade que é o ProSER que ele estava incrementando naquele momento, sete anos, sete, seis, sete anos atrás. E eu fui a uma palestra dele e achei o conteúdo interessante. Esse conteúdo começa a me ajudar e começo a melhorar a minha qualidade de vida através de um novo conceito, de forma de exercícios, de forma de postura alimentar e, por que não dizer postura comportamental também, né? Porque no momento que tu sabe o que é melhor para ti e tu vai em busca disso, os resultados aparecem de forma emocional, de forma clínica também, porque os check-ups que eu passo a fazer, eles começam a todos serem melhores, com índices melhorados, né? Eu acho que só isso já fala por si só, né? Manter peso, não sentir mais dores no corpo, só isso aí já é um grande benefício, né? E no momento que tu não sente dor, melhora a tua qualidade, tu entende o teu corpo, tu tenta entender melhor o teu organismo e, a partir daí, tentando seguir pelo caminho correto das coisas, né? O teu corpo também responde a isso. E isso vai para o emocional. E a gente tem uma vida melhor, né? Sabendo que as coisas que tu está fazendo no cotidiano são coisas boas, são coisas saudáveis. Coisas, talvez, que até a literatura nos explique e saiba, mas, de repente, a gente esquece. E aí, quando tu encontra alguém que pratica isso, que é o caso do Ronald, né? E luta por isso, e se esforça por passar essas mensagens, né? De forma continuada, minha opinião é que ele cria um grande benefício para as pessoas que tiveram o privilégio de participar e de entender a mensagem dele, né? Eu vou mostrar para as outras pessoas, em primeiro lugar, minha família, que está mais próxima de mim, coisas que, como eu vejo benefícios, sinto benefícios de comportamento, e dizem, fica, que eu me sinto melhor. Eu quero que as pessoas que estão à minha volta me sintam melhor. No caso, a minha esposa tinha problemas de articulação de joelho, o meu filho íder, né? Eu começo a dizer para eles que, de repente, em vez de começar a tomar remédio para isso, remédio para aquilo, tenta buscar coisa mais na origem. Porque a minha vida melhorou. E se a minha vida melhorou, eu dou isso como depoimento. Eu estou aqui hoje para passar essa mensagem que o processo para mim me fez bem. Eu não preciso seguir 100%, eu não consigo seguir 100% das mensagens dele, mas se eu conseguir pegar um pouco do tempero dele, com certeza, eu tenho certeza absoluta que a vida vai melhorar. Das pessoas que seguirem essa linha, essa conduta, né? Porque, afinal de contas, é uma coisa boa, né? Nós estamos falando do nosso corpo, do nosso ser, né? Se estivermos bem conosco, as pessoas que estiverem à nossa volta, com certeza vão usufruir, vão estar bem também.